Estamos continuando com o nosso amigo, mais um palestrante, André Holzmeister. Tá certo? É isso, é isso mesmo. Tudo bem, André? Tudo bem, irmão. Que tal a sua palestra que você se manifestou? É, ainda tá no meio, né? A gente fez um coffee break. Eu acho que tá indo bem, né? A gente fica sempre um pouco nervoso ali na frente, mas... Eu acho que tá dando pra explicar direitinho o projeto com que eu decidi falar durante a palestra. Espero que a galera esteja gostando, né? Como está sentindo a receptividade? Ah, muito boa. Toda a parte de organização do projeto tá de parabéns. A galera recepcionou bem, todos os palestrantes, inclusive a mim. Tá sendo muito legal, eu tô gostando bastante de estar palestrando aqui. Bom, pra os que não sabem, André é um personagem clássico daqueles que tem uma trajetória super interessante e não comum. Já que estamos falando de um globalizado. Não é verdade, André? É verdade. Eu passei pela Globo, fiquei cinco anos lá. Aprendi muito lá com os profissionais que lá trabalham. Todas as pessoas com quem eu me envolvi no trabalho lá me acrescentaram muito no meu trabalho. Acrescentaram muita coisa mesmo. Tenho que agradecer a todos eles por ter me dado a oportunidade de mostrar o meu trabalho lá. Quanto a projeto, você tem algum projeto significativo que você gostaria de compartilhar com nossos amigos? É, nesse momento, projeto pessoal eu não tenho tido muito tempo pra fazer. Mas lá na Cubo, onde eu tô trabalhando agora, a Cubo CC é uma agência de publicidade. A gente tá desenvolvendo alguns games que estão ficando, assim, muito legais. Dois games de Rexona que a gente entregou esses dias. RexonaTuning.com www.rexona.com.br X-Race X-Race São dois projetos de game que eu orgulho muito de ter feito. Tiveram resultados muito bons, assim, a receptividade no meio, tanto da publicidade quanto no meio dos games, foi positiva. Então, a gente tá muito satisfeito, muito satisfeito com o resultado desses dois projetos. A gente vai falar um pouco deles ainda na segunda parte da palestra. Pouca coisa, porque o de Doritos é o principal. Bom, é isso. Esses dois projetos são os mais interessantes que eu tenho, assim, pra mostrar nesse momento. Beleza. André, uma perguntinha que você me responda o mais breve possível. Rapidinho. Bem rapidinho. Duas, três palavrinhas. Tô exagerando. Como você visualiza o mundo da criatividade virtual? O caminho dele no futuro, próximo? Como está se deslumbrando? Olha, a parte de software tá sempre se desenvolvendo num ritmo interessante. Mas o que eu acho que vai ser o boom da modificação, o que vai realmente revolucionar o nosso mercado, vai ser interface com o usuário. Eu acho que no futuro, muito breve, a gente não vai estar mais clicando com o mouse pra fazer o nosso trabalho. Eu acho que vai ser algo muito mais intuitivo, muito mais fantástico, eu diria, talvez. Eu acho que essas tecnologias que estão sendo criadas aí do macaco, mexer o braço mecânico com o cérebro, como se fosse o próprio braço dele. Isso vai ser uma extensão da interface do usuário dos softwares e de maneira geral. E isso eu acho que vai ser, que vai revolucionar o mercado de computação gráfica como todos os outros. A interatividade em pleno. Isso. Exatamente. Pensou, executou. Eu acho que, eu posso estar sonhando, mas eu acho que isso não tá muito longe. Com certeza. André, muito obrigado. Sucesso para a sua palestra, ainda que falta a metade. E vamos continuar vendo este campeão.